Por conta da pandemia, estavam sendo emitidos apenas RGs em caráter emergencial, né? Agora, cerca de 70 unidades dos Vaptivuptos aqui de Goiás voltaram a emitir o RG normalmente, mas ainda seguindo uma série de regras. Quem vai dar esses detalhes pra gente é aqui o Dioji Ikeda, que é superintendente de gestão de atendimento do cidadão. Quem pode emitir, qualquer pessoa já pode fazer esse pedido, agora tem que atender alguns critérios, né? A questão do agendamento, ele continua, por exemplo. Nós estamos retomando as atividades, na verdade retomamos desde quarta-feira passada, já com quase 80% de todos os serviços prestados pelas nossas unidades. O RG é um deles, nós estávamos emitindo somente em situações emergenciais, então a partir de quarta-feira passada nós retomamos todas as emissões em todas as unidades que já eram emitidas. Mas é importante deixar bem claro aqui que nós ainda lutamos para preservar a vida do cidadão goiano. É uma determinação do governador Ronaldo Caiado desse cuidado, então em todas as unidades nós adotamos protocolos rígidos de segurança. É necessário agendar o atendimento pelo site, que é o vaptvult.go.gov.br, para que você possa escolher a unidade que vai ser atendido e o horário, para que você chegando na unidade possa ser atendido com devido cuidado, evitando aglomeração. Não se esqueça de comparecer utilizando máscara, se não estiver utilizando máscara a entrada não é permitida, para que a gente possa realmente preservar a vida do cidadão goiano e também a vida do nosso servidor aqui. O RG emergencial ainda existe, né? Quem pode solicitar e qual é a diferença para o RG normal ali? Para o RG emergencial não é necessário agendar, mas somente em casos de saúde, viagem, posse em concurso público, ou para receber algum tipo de benefício social, é que nós emitimos RG com a devida comprovação. Então as unidades estão preparadas também para atender nessas situações. E esse RG emergencial só é emitido em uma agência, né? Do VaptVult. Aqui em Goiânia, a única unidade que emite o RG emergencial é na cidade de Jardim, e nós estamos lá com essa unidade só para atender esses casos emergenciais. Mas lembrando que você que não é emergencial, você também será atendido. Mas faça o agendamento pelo site do vaptvult.go.gov.br.